Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar sobre as ervas de Obaluaê. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje trago para você as ervas de Obaluaê. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque toda vez que eu trouxer uma informação legal, se o sininho não estiver ativado, vocês perdem a informação de que saiu vídeo novo. E se você gosta daquilo que é falado aqui, pode ajudar de forma mais ativa, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Vamos lá. Agoniada. Faz parte de todas as obrigações de Pai Obaluaê. Utilizada no eboris e nas lavagens de contas, e também utilizado na iniciação dos filhos desse orixá. Tem a principal função de auxiliar na quebra e no dispersar de fluidos negativos. Na medicina popular, é utilizada para corrigir o fluxo menstrual e auxilia também no combate à asma. Ela não é utilizada em obrigações, sendo empregada somente nos banhos de descarrego. Na medicina caseira, ela é utilizada para tratar doenças de pele, como sarna, coceiras, eczemas e furúnculos. Mas, para a utilização da alamanda, é necessário que seja cozinhada as folhas e coloque um chá. Esse chá que foi cozinhado, seja colocado, pode ser através de uma compressa, na área da doença. A alfavaca roxa é empregada em todas as obrigações de cabeça e nos abôs dos filhos desse orixá. Muito utilizada nos banhos de limpeza. Na medicina caseira, o seu chá é utilizado para auxiliar a emagrecer. A alfazema. Em todas as obrigações de cabeça, ela é aplicada, e também nas defumações de energização. E também é muito utilizada nas magias, junto a esse orixá, para a cura de processos emocionais. E também nas magias de atração, nas magias amorosas, na força desse orixá, principalmente com a utilização do seu perfume. Na medicina popular, dá-se a essa erva muitos elogios, pois ela é utilizada como reguladora de menstruação. E também ela é um dos componentes de um dos perfumes muito cheirosos. E ela é utilizada nessa regulação menstrual através do chá. Babosa. A babosa tinha que ser de Paiobaluaí. Babosa tem muitas funções de cura. É utilizada nos rituais de Umbanda, as suas folhas secas, para defumação. E isso leva bastante tempo para você aprontar uma defumação para Paiobaluaí com a energia da babosa, porque a folha dela demora muito a secar. E ela é utilizada para, essa defumação é utilizada para descarrego do filho e do ambiente. Agora, a parte interna da folha, a gosma, a babosa, ela é boa para tanta coisa. Tumores, anti-inflamatório, abscessos. Peço que vocês deem uma atenção na pesquisa sobre a babosa. Auxiliem em muitas questões. Aça-peixe. Aça-peixe é utilizada nos banhos de limpeza e nos eboris. Na medicina popular, é utilizada para auxiliar o aparelho respiratório e é utilizada através de xarope. Eu vou trazer para vocês o musgo agora, porque senão eu vou esquecer de falar dele. O musgo é aplicado na todas as obrigações de cabeça desse orixá. E também, dependendo da cultura, o musgo é utilizado nas feituras de cabeça na grande maioria dos orixás. Na medicina caseira, é utilizada na aplicação do seu suco no combate a hemorroidas. Capixingui. Empregado a todas as obrigações de cabeça, nos abôs, nos bães de purificação e também é utilizado nos sacudimentos dos filhos desse orixá. A utilização dele na medicina popular, ele combate o reumatismo e é utilizado através de meios de compressas de água quente, onde você utiliza a erva sobre uma bolsa de água quente, ou você faz um chá dessa erva, molha-se um pano e ainda quente coloca-se sobre a área, que está com a junta dolorida. Lembrando, reumatismo, articular. Cipó, chumbo. Embora ele não tenha o uso conhecido por mim na liturgia, é muito popular na medicina caseira para auxiliar no combate a tosses e bronquites. O chá do cipó chumbo também auxilia na questão das diarreias. E o chá do cipó chumbo também auxilia no combate a feridas abertas. Ele auxilia no processo de cicatrização. Carobinha do campo. Em alguns terreiros, essa planta faz parte do ariaxé. Na medicina caseira, o seu chá é indicado para combate a coceiras no corpo, principalmente nas partes genitais. Cordão do frade. É aplicado somente nos banhos de limpeza e descarregos do filho do orixá. O povo indica também para auxiliar no combate à cura, ao esterismo e também dizem que ele tem o efeito passiflora. Auxilia no tratamento dos nervos e no combate à insônia. Coentro. Muito aplicadas nas comidas dos orixás, não somente na de paiobaluaê, na carne e no peixe. Embora ele não tenha um emprego nas obrigações ritualísticas. Ele é utilizado no preparo da carne. Na medicina caseira, esta erva é reguladora das funções digestivas. E também auxilia no combate aos gases intestinais. Erva moura. Esta erva faz parte dos banhos de limpeza e purificação dos filhos do orixá. Seu uso popular é como um calmante, em doses de xícaras de café, duas a três vezes ao dia. Essa dose não deve ser aumentada, porque ela, em grande quantidade, pode vir a prejudicar. E as folhas dela, depois de socadas, auxiliam no combate a úlceras e feridas. Nota, a erva moura deve ser utilizada com tanta cautela quanto o mulungu. Figo de Benjamim. Erva muito utilizada na purificação, nas pedras, na preparação dos fetiches de Exu e de paiobaluaê. Também é empregada nos banhos fortes, a fim de auxiliar a pessoa em questões de obsessão muito forte. O povo aplica o cozimento dessas folhas para auxiliar no combate a feridas e também, da mesma forma por compressa, auxiliar no combate ao reumatismo. Genipapo As folhas do genipapo servem para os banhos de descarrego e limpeza. Na medicina caseira, se aplica o cozimento das cascas para o tratamento das úlceras. E o caldo dos frutos é auxilia no combate à hidropsia. Nota, genipapo também é uma das oferendas que podem ser utilizadas, segundo a minha crença, às grandes mães e à minha oxorongá. Jurubeba A jurubeba somente é usada nas obrigações com o objetivo de descarrego. Suas folhas e frutos permitem um bom funcionamento do fígano, do baço, e garante uma questão de conhecimento popular que ela auxilia no combate à hepatite, com ou sem endemia. Manjericão roxo É empregado nas obrigações do ori, dos filhos pertencentes a esse orixá. É colhido seco e sua folha deve ser utilizada na cultura popular e nas culturas de matiz africana. Ela auxilia no combate à... no combate não, perdão. Na prevenção aos raios e os coriscos, sendo ela utilizada como defumador. Também é utilizada como purificador de ambiente. E não possui um conhecimento, pelo menos não possuo eu, um conhecimento da sua utilização na medicina popular. Panaceia Entra nas obrigações de ori e banhos de descarrego ou limpeza desse orixá. O povo aponta como a panaceia sendo um poderoso diurético e o seu chá auxilia no combate à sífilis. Também é indicada para tratamento de doenças de pele, como eczemas, e ainda auxilia no combate ao reumatismo, sendo ele utilizado através de emplastro. Sabugueiro O sabugueiro não é muito utilizado nas ritualísticas de Umbanda, mas quem atua na magia sabe que o sabugueiro é um dos principais elementos na confecção de varinhas. Bom, mas vamos voltar aqui à questão da Umbanda. É decisiva no trabalho de doenças erupitivas, como a sarampo, a catapora, a escarlatina. O cozimento de suas flores é excelente para auxiliar na questão de quando o sarampo está nascendo. Trombeteira branca Dentro do meu conhecimento, ela é usada nos bans de limpeza dos filhos desse orixá. E seu uso na medicina popular é pouco frequente, mas ele é utilizado em alguns casos para auxiliar a combater a asma e a bonquite. Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. Deixo para vocês esse vídeo com 20 ervas de pai ou baluáe, para auxiliar nos estudos e na compreensão de vocês. Peço que não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba todas as informações do canal, tá bom? A cada vídeo novo, você será notificado. Peço também para quem puder, seja membro do canal, auxilia a manter esse trabalho, se não for desequilibrar vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho